Hoje vamos fazer junto esse porta-copo de cachorrinho, a gente já fez o de gatinho e hoje a gente vai fazer esse de cachorrinho, que é super fofo e é uma opção aí bem legal pra te fazer de brinde pra tua cliente. É super rapidinho, em 10 minutinhos fica pronto e o custo é nada porque usa sobrinhas do teu fio. Então hoje vamos fazer o cachorrinho e eu vou fazer esse meu cachorrinho aqui, a segunda versão dele, no fio branco e marrom. Vocês podem usar aí as cores que vocês tiverem de sobrinhas de fio, é bem legal a gente trabalhar as cores, tá? Aqui eu já tô com a minha base de aumentos prontinho, porque é a mesma base de aumentos do meu porta-copo de gatinho. Mas vou deixar pra vocês a receitinha dessa base de aumentos aqui, que eu tenho 48 pontos, mas não se preocupe que a receitinha também fica aqui, ó, na legenda descrição desse videozinho, tá? Então aqui, feita a minha base de aumentos, eu vou separar aqui em cima a distância entre uma orelhinha e outra, será de 6 pontos. Então aqui, ó, eu tenho os aumentos e o intervalo entre os aumentos é a distância entre uma orelha e outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Eu vou começar fazendo a orelhinha direita aqui com vocês, vou tirar meu marcador, pegar o fiozinho marrom aqui que eu vou trabalhar, vou dar uma laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho. Pra gente iniciar, e eu venho aqui, ó, dentro do primeiro ponto do aumento aqui, puxo e fecho a minha laçada aqui, e esse aqui eu vou contar como um ponto baixíssimo. Na sequência, eu vou fazer dois pontos baixos aqui, um e dois pontos baixos. Agora eu vou fazer ponto, médio ponto, então eu vou laçar o meu fio, meio ponto alto, ó, vou entrar e vou ficar com três laçadas e tirar as três laçadas de uma vez só, fiz um meio ponto alto. Agora eu vou laçar de novo e vou fazer dois pontos altos. Pro ponto alto eu entro, tiro dois e tiro dois, fiz um ponto alto, laço, entro, fico com três, tiro dois e tiro dois. Fiquei com dois pontos altos agora. Agora eu vou fazer ponto alto alongado, então eu laço, entro, fico com três, tiro uma vez, tiro duas vezes, tiro três vezes. Vamos repetir de novo aqui o ponto alto alongado. Tiro uma vez, tiro duas vezes, tiro três vezes. Novamente, tiro uma vez, tiro duas vezes e tiro três vezes. E novamente, são quatro pontos altos alongados, ó. Tiro uma vez, opa, tiro uma vez, tiro duas vezes e tiro três vezes. Então, eu fiz quatro pontos altos alongados. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vou vir aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto alongado e puxar aqui um ponto baixíssimo. Vamos cortar este fio. E depois a gente dá acabamento pra ele. Agora, esse fio aqui eu vou passar aqui pra trás, por dentro do meu ponto, pra depois a gente rematar ele. Agora vamos pra orelhinha esquerda. Pra orelha esquerda, agora a gente vai trabalhar diferente. Aqui a gente trabalhou de cima pra baixo. Na esquerda a gente trabalha de baixo pra cima. A gente trabalhou aqui sobre dez pontinhos. Então, aqui é o ponto que eu marquei, eu vou contar dez pontinhos pra gente começar a trabalhar a orelha esquerda. Vou dar uma laçada aqui, ó, fora do meu trabalho. Pra gente trabalhar a orelhinha esquerda. Vou ajustar aqui meu nó corrediço. E vou contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No décimo pontinho eu vou entrar, puxar essa laçadinha aqui, e aqui eu vou trabalhar de trás pra frente a minha receita. Então, aqui eu já começo subindo três, quatro correntinhas. Duas, três, quatro. No mesmo ponto eu vou fazer ponto alto alongado, no mesmo lugar das correntinhas, ó. Então, eu tiro uma vez, tiro duas vezes e tiro duas vezes. São quatro pontos altos alongados no total. Então, eu fiz um, agora vou fazer o segundo, tiro uma vez, tiro duas vezes e tiro duas vezes. Novamente. Tiro uma vez, tiro duas vezes, tiro duas vezes. Novamente, ó. Tiro uma vez, tiro duas, e tiro de novo. Então, aqui eu fiz, ó, quatro pontos altos alongados. Na sequência eu vou fazer dois pontos altos normal. Tiro dois e tiro dois. mais um, tiro dois e tiro dois um meio ponto alto tiro os três de uma vez só dois pontos baixos um e dois e no último pontinho aqui eu faço ponto baixíssimo faço meu ponto baixíssimo no último ponto tá? aqui a gente trabalhou a orelhinha na receita ao inverso e agora eu faço aqui então o corte do meu fio puxo e trago ele aqui pra trás também pra gente dar acabamento nele agora eu vou só esconder os fiozinhos aqui dando acabamento neles esses que eu fui trazendo junto aqui eu já posso cortar porque eu caminhei um pouquinho com eles então dou só acabamento nos fios de final de trabalho aqui e o acabamento aqui é bem simples eu pego meu fiozinho aqui e passo ele por dentro dos meus pontos aqui ó escondendo e trancando eles ajusto pra não ficar repuxado e faço a mesma coisa lá no outro fiozinho pra bordar aqui o focinho do meu cachorrinho eu vou desfiar o meu fio marrom aqui ó e vou deixar ele só em três fiozinhos pra gente fazer um bordado um pouquinho mais delicado esse fio que eu tô trabalhando aqui é o amigurumi 492 então eu acho ele um pouquinho grosso pra bordado eu abro ele assim no meio e vou usar só duas ou três pontinhas dele pra gente bordar tá então eu só vou desfiando ele assim pra deixar ele mais fininho pro bordado desfiado o meu fio coloquei aqui na agulha agora a gente vai marcar aqui ó pra baixo do anel mágico vamos marcar duas carreirinhas aqui pra baixo do anel mágico e vamos trabalhar aqui esse bordadinho sobre três pontinhos ó então eu vou entrar aqui ó e vamos na verdade não são uma carreira só pra baixo do anel mágico e eu vou trabalhar aqui sobre três pontinhos ó esse focinho e é bem simples aqui igual o focinho que a gente fez lá no gatinho ó a gente só vai passando aqui ó e bordando o focinho aqui algumas vezes até eu sentir que ele tá do tamanho que eu quero tá bem bem simples vou passar umas quatro ou cinco vezes aqui até eu sentir que ele vai ficar bem reforçadinho na cor senti que tá bom aqui agora quando eu entrar com ele aqui ó eu já vou cair com ele aqui no meio duas carreirinhas pra baixo aqui no meio assim vou vir aqui ó um pontinho pra frente e pra baixo e vou voltar aqui no mesmo lugar bem no meio tem que ser exatamente no mesmo lugar novamente um pontinho pra frente e pra baixo e volto no mesmo lugar sempre no mesmo lugar assim e agora eu subo aqui bem no meio do meu focinho desse jeito marcando aqui o meio do focinho vou ver que está tudo certinho agora essas duas pontinhas aqui eu vou dar um nozinho neles aqui atrás pra esconder com a ajuda da minha tesourinha eu corto aqui os excessos e agora por último a gente vai fazer a linguinha dele pro último detalhe que é a linguinha dele eu também desfiei o mesmo fio aqui um pedacinho de fio vermelho também deixei em dois fiozinhos e vou trabalhar com uma agulha um pouquinho mais fina tá pode ser uma dois uma eu tô com um e setenta e cinco mas pode ser uma dois também fiz o anel mágico aqui ó e vou fazer agora aqui duas correntinhas é bem simples duas correntinhas um ponto alto tudo dentro do anel mágico tá um ponto alto duas correntinhas e fechamos com um ponto baixíssimo dentro do meu anel mágico puxamos vou passar esse fiozinho aqui atrás aqui por dentro do meu anel mágico aqui pra trás e agora eu vou empuxar meu fio do anel mágico aqui encerrando o meu anel mágico bem fechadinho vou deixar ele bem fechadinho aqui ó tá feito isso ó já tá pronta a minha linguinha e aqui eu vou dar um nozinho nessas duas pontas aqui dou um nozinho bem apertadinho aqui pra trancar o meu fio um e dois agora a gente vai introduzir esse fiozinho aqui numa agulha de tapeceira pra gente fazer um pontinho fixar ele aqui introduzi os fios aqui ó na minha agulha e agora eu vou vir aqui ó bem no meinho onde a gente tava passando o fio aqui ó bem no meio e vou passar eles aqui pra trás desse jeito as duas pontas e agora eu vou dar um nozinho nelas prendendo elas aqui atrás dou o meu nozinho faço a mesma coisa do cortezinho do fio aqui e agora aqui pela parte da frente pra ela ficar bem ajustadinha eu vou dar um pinguinho de cola aqui embaixo dela e deixar ela bem fixa aqui a cola pode ser a cola da preferência de vocês tá eu vou usar aqui cola de silicone fria mas pode ser cola pano também a cola aí cola quente a cola que vocês preferirem tá e é só um pinguinho mesmo bem pequenininho de cola aqui e eu baixo a minha língua aqui e ajusto ela pra ela ficar bem bonitinha na posição que eu quero e tá feito aqui então nosso porta copos de cachorrinho olha que fofinho que ele ficou super fácil de fazer a gente fez o de gatinho então e hoje a gente fez o de cachorrinho e esse é o resultado e se tu gostou demais dessa aulinha aqui super fácil de mim ou pra sua cliente não esquece de deixar um like pra mim e compartilhar com a sua amiga crocheteira e até a nossa próxima aula e até a próxima aula